Música Eram cinco horas da manhã daquele fatia de bom dia quando o telefone tocou O som agudo da ligação penetrou por alguns pensamentos estranhos até tornar-se insuportável Acordei contrariado, sentindo a vertigem que sucede a cada brusca na fêmea entre sonho e realidade Música Nunca soube o porquê Talvez o interruptor estivesse mudo ou já houvesse desligado Talvez mesmo o telefone nunca tivesse tocado Afinal, não poderia afirmar a vocês, sem receio que a minha consciência era mais que um lantejo naquele momento Música Só posso garantir a felicidade dos acontecimentos posteriores que permaneceram registrados na memória por todos os anos restantes Quer ter a vida não telefonema A ação tomou tempo suficiente para me despertar Ou como conjecturei tempos depois Para me carregavam com a dimensão inexplorável do subconsciente Música Somente que acordei Acordei simplesmente Vicente Algoz Música Isso quer dizer Dormi Pedro Hélio e acordei Vicente Algoz Música 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 As coisas dele, por exemplo, eram muito bonitas Mãos macias, com unhas triangulares e demasiado limpas Mas definitivamente não eram do meu tamanho Música Música Não serviam para segurar meus talheres Para dobrar meus lençóis Como poderia pintar os móveis da oficina com as mãos de um corretor? Música Música Se tentassem alcançar os óculos no bidê Sentia imediatamente a agonia de quem carrega um braço sintroso Mais denso, mais corpo Música Música Eu perdi ainda a identidade do meu conhecido braço A personalidade dos meus movimentos Música 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 Não era mais livre então para minha própria vida Já que aquelas mãos eram honoras minhas Música Lembro-me que com esforço e profunda tristeza alcancei o bidê E os óculos não couberam minha cabeça Música 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 O ritual de tantas manhãs perdeu seu sentido Quando me lembrei que os olhos também não eram mais os meus Música 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 Vejo que as minhas primeiras impressões sobre o novo corpo que habitava eram confusas E de certa forma rasas Música O saldozinho que imperava ali pela falta do velho corpo era facilmente desmontado Já que me dava tão pouco valor quanto era de minha voz Música 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 Como poderia sentir a falta de algo que era fonte de numeráveis frustrações Mas sentia E me ocorria então que talvez o culpado de todas as árduas não fosse o corpo Como quer que fosse para os fins práticos De que importava de pés que carregava A hipocrisia daqueles sentimentos era prova de que eu poderia me adaptar ao outro corpo E me apegar a ele E gastava até as famatórias Música É impossível atestar a sensibilidade e a pureza desses desejos Ora uns, ora outros As vontades são visceramente independentes do referencial Queria ser ele Queria ser eu Era tarde demais para voltar Dali até o ramo Só poderia querer ser ele Pronto Sem saber como eu havia acordado e me apossado da vida de alguém Deixando tudo que era meu e eu para tudo Música Música O problema que passou a me sondar um pouco depois Foi a desportividade da história e do espaço Provocada pela existência de dois corpos iguais Não eram os gêneros Não eram os parecidos Não eram os sócios Eu era um substituto Não caberíamos no mesmo escritório Os amigos do futebol não aceitariam os dois Também não poderia passar os domingos com a minha mãe Nem com a dele Mas a grandiosidade desses problemas Focante por sua natureza Implicava também em uma solução única e pontual Eu que ocupava aquele corpo Devia também ocupar a sua posição Música Música Mal sabia o negócio que se passava, pensei Acordou igualmente em sua cama, desavisado, distraído Como se o dia fosse o mesmo de todos os anteriores Percebi que não éramos muito fortes Também não parecíamos muito ágeis Encontrando nosso ponto fraco Encontrava a liberdade Saí pela porta com as calças apertadas Apenas aos tropeços sobre os pés ajeitados De cabeça baixa Andei por doze quarteirões Até chegar ao escritório Na parede Estava com o maior ignorado o nosso nome Visite ao Lázaro o nome composo E eu já me apençoo na parede Subir as escrituras sobre a grande Erram com o maior que a presca E nacional Aqui é a missão de um segundo do trá O maior que a gente tem que firmar a minha vida E nascer Se o tráfilo saiu da nossa porta O maior que a gente tem que falar Não tem que falar No alto do prédio Música A primeira coisa desse relato baseava em frágeis lembranças de quem eu era, assistindo simultaneamente quem eu sou e quem somos. Do meu lado está sentado o Algoz 33, que é um brincador de veneza. No jardim, outros Algozes reanfonei. O Algoz 1 cuida direto de seu escritório para que nenhuma das sombras seja descoberta. Ela surge sem obra, sem local. Vemos ele entrar agora pelo portão, trazendo mais um, depois de dois meses de ausência. Hoje a noite vamos festejar. Aplausos 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 Aplausos